Uma vez maior a procura de estudantes brasileiros por cursos de graduação em universidades dos Estados Unidos. A temporada no exterior pode proporcionar um diferencial na profissão, além de ser uma experiência cultural interessante. Alan tem 23 anos e sempre foi aluno de escolas públicas, mas a faculdade de sociologia foi feita nos Estados Unidos. O sonho de estudar lá fora só foi possível graças a uma bolsa que cobriu todas as despesas, mais de 10 mil reais por mês. Segundo ele, os quatro anos de estudo no exterior foram valiosos. É uma experiência cultural e profissional, eu digo, né? Cultural porque você está em contato com pessoas de vários países, várias culturas diferentes. Profissional porque as oportunidades que você tem em uma faculdade americana são maravilhosas. Alan trabalha hoje no departamento de relações internacionais de uma instituição de ensino superior, orientando estudantes brasileiros que também querem passar uma temporada nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu descobri que eu podia ter um ano e meio primeiro para explorar tudo quanto é coisa. Eu fiz aula sobre meio ambiente, sobre música, estudos do gênero. Só no final do segundo ano que eu escolhi sociologia, que é o que eu me formei. Estudantes brasileiros estão procurando cada vez mais as universidades dos Estados Unidos para fazer cursos de graduação e pós-graduação. Segundo dados do Instituto Internacional de Educação, nos últimos cinco anos houve um aumento de 23% na procura por esses cursos. Marta é consultora de um centro binacional de ensino que, entre outras funções, orienta interessados em estudar nos Estados Unidos. Segundo ela, a estabilidade da moeda brasileira é uma das explicações para o aumento da procura pelos cursos no exterior. As pessoas estão vendo que, entre fazer uma faculdade talvez fora da sua cidade, então arcar com custo de vida, às vezes pagar a universidade para estudar fora da sua cidade, sai mais ou menos a mesma coisa, ou talvez um pouquinho menos que estudar fora do país. Para quem quer embarcar nessa, a dica da consultora é se programar com antecedência. O processo de seleção costuma ser demorado. Eles levam em consideração o desempenho acadêmico do aluno, então é importante ter boas notas ou ter um histórico consistente. É importante ter proficiência no inglês, então eles pedem 80 pontos no TOEFL, em média, pode ser um pouquinho mais dependendo da universidade. Cartas de recomendação de professores, também eles pedem uma relação das atividades extracurriculares. Camila tem 17 anos e vai iniciar em agosto o curso de relações internacionais na Universidade da Califórnia, campus de Berkeley. Ela começou a se preparar com dois anos de antecedência, participou de processos seletivos em oito universidades e foi aprovada em cinco. Estou entusiasmada, muito entusiasmada e um pouco nervosa porque vai mudar completamente meu ritmo de vida, vou ter que aprender a fazer algumas coisas que eu nunca fiz, tipo lavar roupa. Também gosto bastante do sistema de você morar no campus, realmente adquirir uma independência maior, é o que mais importa para mim. E atenção interessados em cursar uma faculdade no exterior. Quem se formar lá deverá revalidar o diploma numa das universidades públicas brasileiras que tenha curso igual ou similar reconhecido pelo governo. A Alan, por exemplo, se formou em maio do ano passado e ainda está providenciando a documentação exigida para entrar com um pedido na Universidade de São Paulo. Ementas dos cursos históricos, carimbo do consulado brasileiro em Nova York, são coisas que eu nem tinha pensado que eu precisaria e que hoje eu estou correndo atrás e pedindo para os professores e para a faculdade. Vamos ver. A Universidade de São Paulo afirma que o julgamento da equivalência para a revalidação de diploma é feito por uma comissão especial formada por professores. Se houver dúvida quanto à similaridade do curso, a comissão poderá realizar exames e provas em língua portuguesa.